Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui na meta de conseguirmos a segunda Alp Medusa. Saulo, segunda Alp Medusa do que? Do sorteio mensal do mês de março. Sorteio mensal do mês de março que conta com duas Alp Medusas mais cinco facas. E também, se você quiser participar do sorteio das duas Medusas mais cinco facas para sete vencedores diferentes, basta depositar no CSGO.net usando o cupom Sorte, o cupom Sorte vai dar os 40% de bônus no depósito e você ainda vai poder participar do sorteio da Medusa mais cinco facas. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar o sorteio mensal, então depositou um dólar tem uma chance, 10 dólares, 10 chances, não tem depósito mínimo, então você pode participar depositando um dólar se você quiser. Você vai ter uma chance de ganhar. Difícil? Difícil. Impossível? Jamais. Vamos lá, então, clã. Vou começar aqui gastando os bônus points. Em qual caixa? Operations. Bora. Um dólar virou mais de cem. Agora? Calma aí. Passaram uma informação aqui pra mim, não sei se é fake. Coisa linda, 320 dólares a mais aqui de sal. Paulo, imagina se tu pega a Medusa na caixa dos bônus... Eita, caralho! Mano, forramos! Mil dólares! Mano, essa caixa de bônus points é a que mais compensa, velho. O bônus point, basicamente, você ganha ele abrindo caixas. Então, você vai abrindo caixas, você vai farmando bônus points, eles vão entrando extra na sua conta. Eu vou vender porque eu vou pra cima da Medusa, né? Então, eu vou vender tudo porque eu vou pra cima da Medusa. Mas se eu puder te aconselhar em alguma coisa, guarda seus bônus points e abre essa daqui de 37. É a que mais vale a pena. Chama mais uma faca... Ah, mais 300 dólares! Mano, a Medusa é 100%. A gente vai ganhar a Medusa hoje 100% de certeza. 100%. A gente tem muito saldo. Impossível a gente não ganhar a Medusa hoje. Impossível. A não ser que não tenha a Medusa no site. Se não tiver a Medusa no site... Mano, a gente começou com 2 mil doses, a gente tá com 2 mil... A gente tá com 4 mil e 90 dólares. A gente já dobrou o que a gente tinha só com os bônus points. Eu vou pra cima dela agora. Eu vou pra cima dela agora. Mano, aí que tá a questão, clã. Tipo, ela custa 1.812 dólares. Apoio de 10 mil reais, né? Eu não tenho muito... Não tenho como meter tanto louco. Porque é uma skin cara. Poucas tentativas com muita porcentagem pode dar merda. Então, o que talvez a gente possa fazer são várias tentativas de 2%, mano. Parece tentativas... Deixa eu ver se eu tivesse dado o tiro com 33% tinha dado certo, velho. Não e não, velho. Eu já teria ripado duas vezes. Ah, vamos arriscar com 2% tranquilão. Ai, por favor, meu Deus. Se você pegar, é muito cagão. Peguei. Peguei, porra! Vamos, caralho! É suas, clã. É de vocês. Toca a música, editor. Toca a música. Toca a música. É de vocês, pô! 56 dólares virou 1.812. Será que é caro? O Denis? O Denis é caro, clã? O Denis é jogador caro, clã? Então, já pegamos uma medusa. Tá aqui com Fallen no scope. Pegamos outra medusa. Tá aqui com o Denis no scope, velho. 228 reais, mano. Tá bom, é o Denis, velho. Vamos ver ela no jogo? Então, já pegamos as duas. Alpmedusa. Alpmedusa. Pô, quando vocês... Quando você... Mano, não vou nem falar vocês. Você que está me assistindo aí. Se você não. Você que vai ganhar. Você que vai ganhar essa Alpmedusa. Se você puder escolher qual medusa você vai ganhar. Você quer a do Fallen no scope? A do Fallen no scope? Ó. Ou tu quer a do Denis no scope? O que o chat tá querendo? Deixa eu dar uma olhada. Denis no scope ou do Fallen no scope? Fallen. Então, o que vocês acham de eu raspar o Denis e colar outro Fallen e fazer duas do Fallen? Vamos raspar o Denis. Chispa da medusa, Denis. Calma lá. Vou vender alguma skin aqui agora pra comprar o adesivo do Fallen. MLG Columbus, que foi o título, né? Tem a do Ti. Tem o adesivo do título também, velho. Mas eu acho que esse daqui é mais legal, viu? Esse adesivo aqui, ó. O mais retangular, ó. Eu acho esse aqui mais legal, velho. Esse aqui eu acho mais legalzinho. Ficou God. Inclusive, eu acho que ficou mais God o do adesivo azul do que o do adesivo dourado, viu? Papo 10. Ele tampou legal o scope e a assinatura deu um destaque show, mano. Ó, essa daqui eu já mostrei pra vocês como ficou no outro vídeo, né? Então, pra participar é só depositar usando o cupom SORTENOCSGOL.net. Serão sete vencedores diferentes. 3, 2, 1. Toma ali. Caralho! Ficou muito foda, irmão. Ficou muito foda. Caralho! Vamos renomear as duas medusas aqui agora. Como que eu coloco o nome delas, chat? Preciso de dois nomes para essas duas Alpes Medusas. Sorte da Medusa de estar na tua conta. A Sorte da Medusa. E aí a outra, Medusa da Sorte. Sorte da Medusa e Medusa da Sorte. Com adesivo do Fallen dourado no Scope Antwerpia 2022. Primeira Medusa que será sorteada no sorteio mensal do mês de março para quem depositar no CSGOL.net usando o cupom SORTENOCSGOL.net. Segunda Medusa com o Fallen Cologne 2015 brilhante no Scope para o segundo vencedor do sorteio mensal do mês de março usando o cupom SORTENOCSGOL.net. E é com a imagem dessas duas belíssimas Medusas na tela que eu vou me despedindo desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e corre para participar do sorteio mensal do mês de março. CSGOL.net, cupom SORTENOCSGOL.net. Cada dólar depositado é um ticket para ganhar uma dessas duas Medusas ou uma das outras cinco facas que também estão presentes no sorteio mensal do mês de março. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui! Tamo junto mês! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma